O cadastro no aplicativo deve ser feito por todos os moradores de Goiânia acima dos 18 anos. Assim que as vacinas estiverem disponíveis para cada idade, a pessoa receberá um e-mail para fazer o agendamento. Basta baixar o aplicativo Goiânia 24 horas e fazer o cadastro com os documentos pessoais. Depois, quando liberado, o agendamento da vacina. Quem não conseguir, pode se dirigir aos pontos de imunização mesmo assim. Mas pode ser preciso esperar. A Secretaria Municipal de Saúde garante que quem fez o agendamento vai ter prioridade na vacinação. No entanto, faz uma alerta para aquelas pessoas que optarem pela vacinação drive-thru, aquela que acontece dentro dos carros. Esses pontos costumam estar mais cheios. Por isso, a orientação é que as pessoas cheguem na hora e olhem no site os locais novos que foram disponibilizados para evitar tumulto. Goiânia já está imunizando as pessoas de 68 anos acima. O prefeito Rogério Cruz explicou como está organizando a compra de doses para o município com um valor de 5 milhões de reais. Nós já temos hoje cerca de quatro, acho que quatro cartas, assinamos já, né? Quatro cartas de intenção para a compra das vacinas. Nós temos a garantia, estamos trabalhando para ter a garantia, junto ao STF, de quando chegar no solo brasileiro a primeira vacina, nós possamos chegar lá, pagar com garantia, e ter a garantia que a vacina é nossa, é para o povo goianiense. É essa a garantia que estamos buscando. É essa a garantia que queremos dar para o povo goianiense. Porque o dinheiro é do povo goianiense. 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 O que é isso?